Olá, vamos costurar? Eu sou a Luciana do canal Costurando com Lupime e hoje eu trouxe para vocês um short. Eu vou ensinar vocês a reduzirem o fundo do short. É um short jeans, só que dessa vez esse short precisou reduzir a costura do meio também. Bora lá para o vídeo? E vou marcar mais ou menos 15 cm inclinando a fita, para ela finalizar aqui no meio da perna. Eu vou cortar o pedaço que eu preciso tirar, deixando 1 cm de costura, a gente corta aqui o fundo. Vocês podem ver aqui que essa parte aqui, quando eu for emendar ela com a parte de trás, ó, ela vai ficar desigual. Então eu vou ter que mexer nessa costura e nessa costura aqui. Então eu vou desmontar aqui, até mais ou menos um dedinho antes aqui do final, onde começa a barguilha, e vou desmontar uns 10 cm na parte de trás. Eu já desmontei as duas costuras, aqui a da frente, a das costas, e agora vou pegar aqui na direção do meio das pernas e vou emendar essas costuras. Quando for emendar, a gente já vê aqui de cara que ela vai sobrar um pedaço. Aqui tá sobrando até pouco, mas tem que desmontar para poder acertar, senão ela fica dando um franzido aqui, ela fica embolada e o serviço não fica bem feito. Tem bermudas que a gente corta, que isso aqui sobra muito mais, então isso tem que ser acertado. Essa aqui tá sobrando pouco, mas tem algumas que quando corta sobra bastante. Então aqui eu costurei de um lado da perna, de outro, e o vão central tá aberto. Já cortei o excesso aqui, o excesso sobrou na costura da parte das costas. Como é que eu vou finalizar essa costura central? O short jeans, no caso a roupa jeans, ela é mais fácil do que o tecido comum. Por quê? Porque ela já tem aqui uma dobra de costura, que você não precisa nem passar o overlock. Eu coloquei aqui nas laterais, né, porque precisou, o jeans ele desfia muito. Você só vai acomodar a costura aqui e vai rebater a costura novamente. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó, que é a barguilha, a costura aberta. Eu vou acomodar a dobra que já tem, ó, nela novamente. Vou prender aqui com os alfinetes, pra ela não sair do lugar. Vou acomodar aqui direitinho e vou costurar aqui onde eram as costuras anteriores. Aí você vai precisar ter a linha da mesma cor, pra poder parecer que nem foi mexido. A intenção, quando a gente mexe, a gente conserta uma roupa, é que ela fique exatamente igual quando era, quando a gente mexeu. Então você tem que ter essa linha pra poder fazer bem direitinho o serviço. Terminei, ó, já passei a costura. Vou aumentar aqui pra vocês verem, ó. Passei a costura, costurei aqui na direção da linha antiga. Colei com a linha que tinha ficado aqui, que eu não precisei desmontar. Vim aqui, passei a outra costura, pra poder fazer a costurinha de volta do jeito que era. O gavião foi diminuído, ó. Vocês podem ver que foi feito de volta, ó, a curvinha. Conforme a gente regula o tamanho do gavião aqui, quando a gente reencaixa, ele fica perfeitinho. Lembrando sempre que cada caso é um caso. A quantidade que vai ser retirada na frente ou atrás é de acordo com cada pessoa. Tem que vestir a roupa, medir o tanto que está grande, marcar e depois fazer no tecido. O que tirar na frente é a metade que se tira atrás, quando for necessário. Se a pessoa tiver menos bumbum, ela tira um pouquinho atrás e um pouquinho na frente. Se a pessoa tiver mais bumbum, geralmente se tira só na parte da frente. Porque senão fica repuxando a parte de trás. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like, pra ajudar nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!